Sem informação, sem fundamento, sem noção, sem sentimento A mãe rezando é livramento, respostas que vem com sempre Eu nem sei dizer porquê, nem contestei, nem pra quê Pergunta o que não falta, o que falta é alguém responder Sei que se ficasse lá, eu tava cheio de bala Mata toda... Vamo lá, gira com a mão pra cima, é! Vai! Uou! 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 E aí, você vai ser igual mulher cobrada na favela Hoje eu vou deixar a medusa na pão careca Aí, com todo respeito, eu sou sincero O bagulho tá doido, eu já passo a máquina zero Maquina, máquina zero, eu tô entendendo Não sei se você até tá me vendo Eu vou dizer assim, e cê não tá me vendo É porque cê tá querendo comprar aquilo que eu já tô vendendo Aí, você não manda speed front, né, acelerado Você não é speed, tá um super choque envenenado Com todo respeito, se liga e agora O teu cabelo abaixou, esse é o super choque broxa Ha! Tá tudo bem? Acho que você não entendeu Mano, eu vou além Cê sabe que aqui não é puro hip-hop Eu sou um super hip-hype Que deixa suas rimas em choque Aí, deixa em choque nada, meu amor Tu não é aliado Se for questão de choque, hoje tu tá eletricutado Com todo respeito, tu tá eletricutado Agora sim eu entendi Deixou o cabelo arrepiado Não Mano, sabe que eu vim do gueto Eu acho que agora eu vou te fingar no espeto Não é eletricutado, mano Eu que acordei cedo Isso é resistência, dread É povo preto No espeto, eu não sou churrasco Se liga Aí, o bagulho é todo Eu falo pra minha família Eu também sou preto E eu ando entre becos e vuelas Esse é o maior motivo por eu ser julgado na favela Aham Mano, esse é o momento Ele é julgado na favela E na batalha reproduz o julgamento Aí fica difícil, mano Isso é infeliz Pra você, cabelo caído Pro meu povo, isso é raiz Rapaz Vamos lá Barulho para as rimas do cal PTK Recomece, filho Vem com nós, família Essa que é minha visão Eu vim pra trazer aqui um pouco de informação Não, tô ouvindo o beat, não Mas não importa É marca, passa BPM É do meu coração Aí, é do teu coração Se liga no que eu digo Para o beat E o teu coração Com teu ataque cardíaco Aí Tu não entende Vacilão No meu rap tem coração E também Eu vim pra ser seu problema Eu acho que o MC Depenado na rima Eu vou ter pena Eu acho que eu vou quebrar seu esquema Eu vim do Espírito Santo É artifício Eu faço a ponte de safena Não vai resolver problema Pra mim tem um arrombado No rio pelo que eu conheço Eu que sou o matemático Aí Se liga só parceiro Vou te dizer O teu problema Eu subtraio Então o nível vai descer Esse é o cara Que é vacilão Acho que da batalha Não tem percepção Eu vim de outro estado E perder Não é opção Ele é o primeiro matemático Que rima Sem razão Aí Sem razão E você vem de outro estado Mas tudo bem parceiro Eu vim também De um lado Sabe qual a diferença É que tu é um merda Eu vim aqui Pra poder representar BXD em minha favela Vamos lá Vamos lá Barulho para cima Do PTK Cal PTK Pra cima Faz Palmas Para o Cal Também Tchau